Acabei de atender... Bom dia, né? Acabei de atender uma cliente pra retirada. Hoje eu trouxe as minhas caixas, caixas do correio, ó. Tem uma moça perguntando em entrega. Ah, espero que ela fique, porque eu quero muito engenhar as minhas caixinhas no correio. Eu vou lá em cima, porque o Denis tá fazendo, eu vou mostrar pra vocês. E aí, eu quero que ele pinte lá com cor. Aí eu vou ter que comprar um corantezinho pra ele, porque a tinta branca eu já comprei, né? E vamos lá comigo que eu vou mostrar pra vocês. Ai, eu não tô acreditando que eu fiz mais uma venda pra correio. Gente, sério, eu não tô acreditando. Eu vou montar a caixinha, ó. Comprei ela no Mercado Livre. Deixa eu procurar o meu tripé, que aí eu falo com vocês que vão montando. Ó, eu comprei 25 caixas por R$50. É, foi R$50. Eu vou colocar o print aqui pra vocês, porque se eu não me engano, foi R$50. Saiu R$2 cada caixa e o frete tava grátis, se eu não me engano. Eu comprei no Mercado Livre, tá? Aí chegou no dia seguinte pra mim, Mercado Livre tá top. Ixi, será que vai caber? E aí, o tamanho dela, tem até escrito em algum lugar aqui. Ou era só na primeira? Peraí. O tamanho dela é 24 por 15 por 10, ó. Eu tava começando com a Andressa Gouveia, ela passou o tamanho da caixa dela. Só que eu não achei o tamanho da caixa dela. Achei essa, bem parecida, assim, no tamanho da caixa que ela usa. Vou enviar essa mochilinha. Maravilhosa, né? Ai, gente, eu não tô nem acreditando do que eu vou pegar o durex. Foi a Mariana que comprou a bolsinha, né? Eu vou enviar pra ela lá pro Minas Gerais. Ai, que delícia. E aí, como a gente teve cinco envios pelo correio, esse é o sexto, eu olhei assim, vou comprar aquela sacolinha, né? Até falei no vídeo aqui que eu ia comprar a sacolinha. Mas conversando com o Andressa, realmente, a gente que não tem muito envio e tal, é bom mudar a caixinha, fica mais bonitinho e tudo mais. Aí eu vou fechar o fundo aqui dessa caixa. Ó, vou fechar o fundo dela. Depois, ai, eu tenho que comprar outro durex desse daqui do grande. Eu tô só com o pequeno. Esse daqui, ele é ruim, ele fica picotando. Depois eu vou lá na papelaria, vou imprimir o cartãozinho de obrigada, né? Porque eu tenho aqui, eu mando pras minhas entregas. Só que já acabou. Ontem a gente cartou uma ali do fundo da gaveta pra mandar pra nossa entrega. Ontem eu tive uma entrega em Viana. É até longe, assim, da minha loja. Aí o motoboy passou aqui na loja pra retirar e fez a entrega, né? E aí eu carteiro não tem. Se sair alguma outra entrega hoje, eu também não tenho, né? Então eu vou dar um jeitinho de ir lá na papelaria e imprimir. Tá vendo? Eu vou puxando ele, ele vai meio que picotando. Vou comprar outro durex desse daqui de grande, né? Porque como eu não faço muitos envios, gente, eu tô toda boba, né? E aí eu acabo não tendo muito essas coisas, né? O durex grande, eu só tenho um pequeno. Acho que eu tinha que ter falado no fundo da caixa. A pessoa está aprendendo, tá? Estou aprendendo. E aí eu decidi comprar essa caixinha. Mas eu acho que eu vou comprar a sacolinha também. A sacolinha grande, porque quando tiver muita coisa, né? E aí ontem eu tava até mostrando no meu Instagram que ela é uma caixinha que parece bem pequenininha, mas ela não é tão pequenininha. Falei com o Clark e a gente teve outra vez no meu correio. Tá chocado. Ela não é tão pequenininha, tá? Fazendo o teste lá em casa, eu coloquei uma calça jeans, duas blusas e um cropped. Então assim, é bem grandinho, né? Eu só vou reforçar ela por dentro pra não abrir. E aí eu tava até pesquisando o lacre pra colocar a caixa, né? Pra ficar personalizadinha, bonitinha. E aí eu tava pesquisando o lacre, gente. Mas eu olhei assim, ah, Clark, eu não vou me empolgar muito não, né? Porque, você sabe, né? É difícil fazer venda pelo correio e tal. Mas é muito, muito gostoso saber que você tá enviando pra pessoa de outra cidade. Tipo, ai, nossa, muito, muito top. Ó, eu coloquei um reforçozinho aqui e passei o durex aqui no fundo. E eu acho que esse negócio aqui era pra dentro, né? A pessoa não está aprendendo, gente. Estou aprendendo. E aí eu vou fechar assim. Eu acho que essa parte também era pra... Agora já era, né? Vou embrulhar aqui. Esse daqui eu acho que eu nem vou colocar papel de cedo, porque como é bolsa, né? Ó, cabe caixa. Pelo amor de Deus, né? Já te comprei. Eu fiquei com medo até... Porque se eu comprasse 50, ia sair o dobro do preço, né? Ia sair 100 reais. Aí eu li assim, ai, não, vou comprar só 25, né? Porque... Pra testar, pra testar. Nossa, essa mochila, ela é linda. Eu tenho até duas dela aqui na loja. Porque ela é muito, muito bonita. Ó, mais que bom, né? Pessoal, não vou fechar agora, porque eu vou lá imprimir o cartãozinho de agradecimento. Ó, tá vendo? Eu tive que dobrar a mochila, né? Não tem problema não, porque é couro, né? Aí, não tem problema dobrar não, ó. Ai, que gracinha! Adorei. Aí tem aqui, ó, 25 caixas. 24 agora. Espero que eu use todas. E é isso aí. Eu fui lá também comprar algumas coisas pro Denny. O Denny está fazendo lá em cima, né? E eu já cheguei lá e eu quero que pinte essa parede assim, assim, essa parede assim, assim. Ele tá assim, meu Deus. Que menina doida, né? Comprei uma esponja porque eu vou fazer um fundo de parede de cimento queimado. Vai ser um fundo que eu vou usar futuramente. Não é pra ser usado agora, mas aí eu já vou ver pra ele fazer. E naquela minha parede cheia de triângulozinho, eu vou fazer só três triângulos. Um vai ficar branco, outro vai ficar cinza e o outro vai ficar rosa. E aí eu comprei os dois pigmentos, né? Que eu já comprei a tinta branca. E comprei esse rolo aqui também de fita grossa, mas eu tô achando que ela é muito grossa. Enfim, comprei isso daqui pra ele fazer pra mim. Eu ia fazer, eu ia deixar ele pintado de branquinho e depois eu ia subir e ia fazer. Porém, o Clark, pra me ajudar, né, gente, o sábado dele tá muito corrido. Então, assim, e eu vou viajar esse final de semana, vou chegar com novidade, já quero o cenário pronto, então eu vou pedir pra ele fazer porque vai me dar menos trabalho, né? Eu não sei nem como que eu vou limpar ali em cima porque eu já vou viajar. Então vai ficar bem, bem corrido. Ó, vão sair o correio e as meninas estão aqui prontando. Você vai ficar gravando? Claro que eu vou. É um canal no YouTube, é só um vídeo, né? Dia de depilação. Você posta no Insta isso? Não, no YouTube. Ah, é? Não, 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 não. Ela posta tudo, tá? Ela vai ser arrumada para isso no YouTube. Ó, elas vão fazer o quê? Depilação aqui, no bolso. Vamos lá. Depois eu vou chamar a Amanda pra ela sofrer também. E eu fiz antes, não consegui aguentar. Oi, meninas! Vamos de tutorial? Tutorial não, né? Depois de... Só pra fazer a gente fazer. Segundo dia de vídeo, eu estou aqui fazendo aqueles vídeos mais engraçadinhos, assim, pro Instagram. Eu vou deixar no final pra vocês, se não der problema aqui no YouTube. Olha como que a pessoa tá... Eu vim de leg, né? Mas e a preguiça de tirar pra fazer o videozinho? Já que vai mostrar só daqui pra cima? Pensei, ah, não vou tirar, não. E eu já fiz um, aquele bom dia. E agora, já fiz dois, né? E agora eu vou ver mais um que eu salvei, porque ontem eu fiquei salvando um monte. Gente, hoje é sexta-feira, tá muito frio. Eu acho que o Brasil todo tá frio. Que frente frio é essa, né? Não dava nem preparada, nem roupa de frio eu tenho mais pra vender, né? Eu já tava preparando a coleção de primavera-verão, mas vou ter que trazer algumas coisinhas, sim, de frio. Algumas jaquetinhas, algumas blusinhas, não muita coisa, né? Mas dias, assim, mais frio. Se você não tem nada de frio, é difícil vender, né? E aí, como hoje é sexta-feira, eu já vou viajar. Eu tô sem muita coisa, assim, de frio pra ficar postando. Eu vou fazer esses vídeos mais engraçadinhos mesmo. Já veio uma cliente buscar jaqueta. Tem uma cliente que falou que ia vir buscar blusinha de tricô e não veio. E outra que tá perguntando do cardigan. Ou seja, se não tiver coisa de frio, eu não vou vender. E a maioria das coisas da loja eu já fotografei. Então hoje o meu Instagram vai ser voltado pra esses videozinhos, sabe? Postei um de manhã, vou postar um de tarde e um de noite. Pronto, não vou postar nada. Acho que eu vou fazer repost no story. E vou subir pra ficar lá com o Denis, né? Porque ele vai fazer as paredes e tal. Ele já tava lixando e pintando de branco, né? E aí eu vou ver as paredes coloridas. Hoje é sexta, sai... Se ele for terminar na segunda-feira, eu não vou estar aqui na segunda-feira. Ai, meu coraçãozinho, né? Ó, peguei a cortina do provador. Pra gravar o vídeo, meu Deus do céu. E agora eu tenho que ver os que eu salvei. Eu vou salvando um monte. Deixa eu ver. Deixa eu ver, né? Porque não pode mostrar muita coisa aqui, não. Ó, eu vou salvando um monte de videozinho de inspiração. Que aí depois eu pego pra fazer. Ó. Acho... Tem vários. Aí depois eu também vou excluindo os que eu não fiz e tal. Eu fiz esse aqui e esse daqui, ó. Fiz esses dois. Agora eu tenho que ver qual desses que eu salvei ontem. A maioria que eu salvei ontem. Ai, tem uma aqui que eu salvei. Essa daqui, ó. Deixa eu... Eu salvei ela de inspiração de... Deixa eu ver se a tela tá... Vocês às vezes vêm me perguntando a marca do meu tablet. Gente, não tem marca não, tá? Foi o chinês, foi o mais barato que tinha. O fundo dela é o que eu tô querendo no meu cenário. Que é aquele... Ai, tá difícil de apoiar aqui. Que é aquele... Esse negocinho aqui, ó. Eu não sei. Qual é o nome dele. Mas aí eu tô querendo esse fundo. Por isso que eu salvei o vídeo dela. Tem outra aqui também, ó. Essa daqui também, ó. Com esse fundozinho, tá vendo? Eu não sei se eu coloco assim. Tem essa... Sem música. Um por dentro do outro. Se eu deixo um grandão e o pequeno. Mas eu vou ver. Essa plantinha aqui eu queria muito. Se alguém souber onde que compra esse negócio, por favor, me fala. Estou procurando loucamente. Mas é muito difícil de achar. E que dê pra comprar na internet, né? Porque dependendo do lugar eu não consigo comprar. E aí eu tô querendo essa inspiração, assim, pro meu cenário, sabe? Mais esse estilo. Gente, eu vou finalizar esse vídeo pra vocês aqui no Brasil. Na maior correria. Próximo vlog. Vlog de viagem, tá? Tô voltando hoje pra casa. Depois eu vou mostrar tudo que eu comprei pra vocês, ó. O pessoal nem podia gastar. Sacou mais dinheiro. Comprou mais coisa. Acabei de trocar a película e comprei. Uma capinha pro meu celular. Mas tava precisando, né? Então, bora se inscrever. Caminha tem vlog que vocês amam, tá? Beijinhos. Tchau. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau.